Olá pessoal, o professor Luciano Araújo da Cursos Projetar aqui no Pará. Estávamos aí um pouco, digamos, sumindo das nossas aulas devido a outras plataformas, outros softwares, programas que também fazem parte da nossa grade curricular, do nosso trabalho. Sou projetista de estrutura metálica, projetista mecânico e trabalho aqui na área Vale, é uma área que a gente está definitivamente bem focado mesmo. São muitas as atividades, muitos os serviços, principalmente nesta área a qual nós mexemos, que é a área industrial, né? Plataforma, transportador de correia, enfim. São coisas que quem trabalha aqui nesse segmento, nesse setor, sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? Casa de transferência, subestação, enfim. E estamos agora querendo passar para vocês esses conhecimentos, essas informações, não somente do software, mas também daquilo que nós realmente trabalhamos. A aula 23 aqui é justamente essa informação que eu quero passar para vocês. Nós vamos dar continuidade a essa estrutura metálica. Muitos me procuraram querendo o curso. Professor, eu quero o curso, quero comprar o teu curso. E pensando exatamente nessas pessoas que me procuraram, é que eu resolvi, então, desenvolver o curso e disponibilizá-lo em plataformas como Monetize, Hotmart, enfim. No momento ainda não estamos com essas plataformas. Estamos aqui desenvolvendo, concluindo o curso para poder lançá-las. Mas quem já de antemão quiser algumas aulas, quem quiser acompanhar o nosso trabalho e quiser colaborar, está aqui, olha, no cantinho aqui. A conta será lançada para você aí todo dia uma aula de vários softwares, inclusive este aqui, que é o de Advanced Steel, especificamente para a estrutura metálica. Bom, dando continuidade ao curso, nós vamos colocar aqui, olha, em conceitual e veja como já se encontra a nossa plataforma. Neste caso aqui, nós vamos usar algumas ferramentas para poder, então, ajustar a nossa viga em relação à nossa viga mesmo. Nós percebemos aqui que há um encontro entre vigas aqui e é necessário, então, a gente fazer um corte nelas. Essa viga tem que vir cortada da fábrica para poder dar montagem. No caso aqui, o Advanced Steel, ele possui a paleta de ferramentas do Advanced Steel. Essa paleta de ferramentas, ela contém várias ferramentas, inclusive a que nós vamos usar agora, que é a ferramenta cortar no objeto. Essa ferramenta, ela tem, como o próprio nome diz, essa finalidade. Então, neste caso aqui, eu seleciono, ao clicar na ferramenta, eu seleciono a minha viga, dou um Enter no teclado ou no botão direito do mouse e dou um outro clique agora com o botão esquerdo na nossa viga que será cortada. Eu vou dar um Enter. Automaticamente, o que acontece? Essa viga, ela é cortada, certo? De acordo com, neste caso aqui, o tipo de corte. E este tipo de corte, ele é um corte inclinado na mesa. Nós vamos repetir o mesmo processo. Eu vou aqui fechar essa caixinha de exibição. Novamente, clicando na mesma ferramenta, novamente, clico na viga, dou um Enter e clico na outra viga e dou um novo Enter. Então, nós temos aqui, então, o corte feito já nas duas vigas. Porém, nós ainda temos aqui um ajuste a ser feito aqui, né? Precisamos, então, cortar essas duas vigas aqui, né? Tirar essa união delas aqui. Então, posso usar esta outra ferramenta chamada chanfro. A ferramenta chanfro, ela vai fazer um chanfro, né? Clico numa viga, clico na outra, dou um Enter, clico na outra viga, dou um Enter. E olha só, ele faz um chanfro segundo o ângulo de inclinação desse chanfro, certo? Então, aqui utilizamos duas ferramentas, né? Já foram trabalhadas essas ferramentas nas aulas anteriores, que é a ferramenta chanfro e a ferramenta cortar no objeto. Agora, essas informações aqui, elas ainda são repetidas, não são informações novas. São informações que nós já conhecemos. Nós vamos transferir aqui, então, essa chapa de ligação, né? A este lado aqui, ó. Ela já foi configurada, nós já fizemos essa configuração. E para transferir, então, essa ligação aqui a estas vigas, né? Essa viga que está dividida, nós vamos utilizar, então, esta ferramenta aqui, ó. Vamos clicar aqui, deixa eu ver, essa ferramenta aqui, olha, criar por modelo. O objetivo da ferramenta é justamente criar através de um modelo já existente. No caso, vamos clicar aqui, ó, no invólucro, né? Quando eu falo invólucro, eu falo nessa caixinha transparente aqui, né? Como se fosse um, de fato, é uma caixa transparente que envolve aqui as chapas de ligação. Eu clico nela, dou um enter, seleciono minha viga, dou um enter e seleciono a outra viga e torna, dá um enter. E observa que, automaticamente, ele transferiu aqui as mesmas configurações aqui dessa chapa para cá, para este lado. E acredito que aqui ainda vai ter que ser necessário fazer alguns ajustes aqui. Mas isto é fácil, né? Isto não é difícil. Então, novamente, repetindo o processo, nós vamos pegar aqui, olha, criar por modelo. Eu clico aqui, criar por modelo. Vou dar um ESC aqui. Vamos dar um ESC. Cancelar, aqui, ó. Criar por modelo, seleciono, dou um enter. Agora eu venho aqui novamente, clico na viga, dou um enter. Clico na outra viga e dou um enter e é transferido, então, para cá o modelo a qual nós selecionamos. Agora temos que fazer um ajuste, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, o ajuste que nós temos que fazer é necessário que haja também uma caixinha transparente em cima dessas placas, dessa chapa de ligação. Por quê? Porque, na realidade, é através dessa caixinha, esse invólucro transparente, é que eu vou buscar, então, a individualidade dessa peça. Porque o que acontece, se eu clicar, por exemplo, aqui, digamos, nesse invólucro aqui, vai aparecer aqui, então, essa caixa aqui, né, junta de sobreposição de emenda, é o nome dessa situação aqui da placa, né? Se eu fizer a alteração aqui, o que acontece? Como é por modelo, ela vai fazer a alteração geral nas demais a qual eu fiz uma cópia por modelo. Então, isso não dá certo. Eu preciso individualizar isso aqui e eu posso fazer isso dessa forma, clicando aqui em criar com modelo múltiplo, né? Ao clicar aqui, criar com modelo múltiplo, eu clico nessa caixinha transparente, esse invólucro, dou um enter, torno a clicar na viga, dou um enter, clico de novo na viga, dou um enter, e olha só, agora apareceu esta caixa que vai me permitir, então, fazer aqui a mudança nessa placa aqui, olha. E é o que nós vamos fazendo, vamos clicar aqui, e a placa que nós queremos mudar, ela se encontra na mesa da nossa viga. Então, vamos buscar aqui, ó, a mesa, mesa não, perdão, na alma, né? Não é na mesa, é na alma. E aqui é o item, é o item 1 que nós queremos aqui ajustar, aqui está com uma distância de 16, eu vou colocar, por exemplo, uma distância de 40. Olha só o que aconteceu, ele trouxe para baixo aqui, né? Neste caso aqui, ele acabou fazendo até uma cópia, né? Deixa eu verificar, aqui também aconteceu a mesma coisa. Acabou fazendo uma cópia, mas nós vamos, então, tirar exatamente a que nós não queremos. Que é a que ficou, a que ficou errada, né? A que estava deslocada. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, olha. Deixa eu ver se saiu aqui atrás também. Olha, aqui atrás também saiu. Uma vez que eu tirei ali, que eu deletei, saiu ali de trás também. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos clicar aqui em criar por modelo múltiplo. Vou clicar no invólucro, né? Nessa caixinha transparente, dou um enter. Vou clicar aqui na viga, enter. Torna a clicar na viga de novo e dou um enter. Pronto, ela criou-se, né? Uma caixa, através dessa caixa, que nós vamos buscar aqui, então. Fazer aqui as configurações. Olha que automaticamente aqui, ó. Ele já criou aqui uma chapa, ok? Nós vamos aqui, então, só eliminar a que se encontrava aqui já. A que já era existente, né? E estava deslocado de maneira errada. Então, olha só. Já foi ajustado aqui. Eu já havia calculado, com base nesse tamanho dessa viga aqui, que essa distância da placa, a distância aqui da viga, né? Do início aqui da viga, seria 40 milímetros, né? É a mesma distância aqui para baixo também, 40 milímetros. Ou seja, essa placa está realmente centralizada, tá? Então, fica por hoje esta aula, né? Por hoje é só. Nós vamos finalizar aqui. E eu acredito que é necessário depois eu fazer uma correção. Observa que eu fiz o corte aqui na minha viga, mas ela se encontra numa posição errada. Eu vou ter que inverter esta viga aqui. Mas, então, vai ficar para a próxima aula. Um abração a todos aí e até a próxima aula. Se vocês quiserem adquirir o curso, ou a hora que estiver completo aqui o meu curso, eu vou estar oferecendo para vocês nas plataformas a qual eu mencionei, ok? Abração a todos. Até a próxima aula.